. 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 Me viu a mensagem hoje. Disse o que a mensagem? Estou ali, espera. Bom dia, amor, e como estás? Amor, e se prepara hoje às 18 horas, vamos sair. O teu marido não está a te cuidar bem. Eu te garanto uma boa vida. Vamos comprar tudo o que você quiser. Eu não estou a te cuidar bem. Estás. Eu não estou a te cuidar bem. Mas também para essa confiança chegar até nesse limite, começou como, Lina? Isso. Qual é isso? Como amigo. O teu amigo vai te chamar de amor. A única pessoa que pode te chamar de amor é só eu, teu marido. Não, é sinal de carinho. Qual é sinal de carinho? Então, te dou carinho. Você me dá carinho. E agora, qual é sinal de carinho? Ele dá carinho nas pessoas que ele gosta. E agora, só tem que te chamar de amor de você. O teu amigo vai te mandar mensagem às 18 horas de manhã para você sair. Porque eu não estou a te cuidar bem. Veja, nome. É amigo e amigo. Está em normalizar, erro. Amigo e amigo, amigo e amigo. Você, como é uma mulher mantida, você tem que saber pôr o limite nas tuas amizades. Amigo e amigo. Amizade de família e família. Teu marido, teu marido, teu marido tem que estar em primeiro lugar. Agora eu te meti no segundo lugar. Nem me metesse no segundo lugar para teu amigo chegar nesse limite. É porque já perdeu o peso do teu marido. Já perdeu o peso, o meu peso. Como que eu vou conseguir mostrar às pessoas que eu sou teu marido de verdade? Eu sou o pai da casa? Tens confiança. É isso que anda te falar. Você, como uma mulher mantida, tem que ver o jeito de dar confiança nas pessoas da rua. Tá vendo? Começam a te entrar. É uma cena aí, brincadeira. Agora eu te mando mensagem sem maneira. E ainda agora eu te vejo isso. É assim, é assim. Eu sou teu marido, assim. Eu vou me contentar com a mensagem que te mandaram. Se eles começam a te mandar essas mensagens, é porque já não tem regra. É porque já não tem regra. Na minha casa, estás perdendo a todos que... É só uma cena mesmo. Não, Lina. Nem assim, nem mesmo. É só uma cena mesmo. Tá aí normalizar. Tá aí normalizar. Não pode falar, não, você tá errada. O teu direito aqui é você reconhecer que estás errada. Tô amigo, não pode... E ainda assim, agora estás vir me mostrar, não, teu amigo, meu amigo me mandou essa mensagem. Ou seja, tu aqui, tenho que rir contigo e me contentar que a porcaria do teu amigo fez. Então quer dizer que ele gostou? Assim mesmo, estás vir me mudar e falar que é normal. Estás normalizar um erro. Um amigo vai te mandar teu marido... Me cozinhaste, Lina? Cala a boca, me cozinhaste. Me cozinhaste assim, vou aceitar ser um amigo assim, um amigo. Isso, eu sou mesmo um maçã. Vai sair? Vai, sai. Também já não vou voltar mais aqui na minha casa. Se você acha que essa coisa que ele te falou é algo normal e pra te normalizar, este é normal. Pra mim não é normal, é grave. Um amigo não pode chegar nesse nível. E já que eu não consigo te dar vida, que ele tá te posicionando e quer te dar, vai lá pra te dar vida. Porque antes de você estar comigo, eu te falei. Eu não tenho, eu sou pobre. Eu sou pobre, não tenho condições pra te dar agora. Tu vai trabalhar devagar, eu não tenho pressa nem você que vai começar porque você quer boa vida. Eu preciso me fazer isso porque viste... Não, você aceitar e me fazer pensar que você quer correr rápido na vida. E agora me deu a entender isso. Izzy, se fosse eu e lhe gostar, eu ia te mostrar uma mensagem aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ouve, se teu amigo chegou nesse limite, é porque essa não é a primeira mensagem e não é a segunda. Izzy, tá aqui telefone, pode ver. Isso que eu tô a dizer, tá feliz com o teu amigo Tideu? Eu tô, Izzy. No princípio eu já te falei que eu não tenho uma boa vida pra te dar. Eu tô a lutar devagar pra mim conseguir te dar uma vida melhor. E se você entraste na minha vida e estás apressado em ter boa vida, mana, vai, lava as mãos, vai. Eu não gosto, não quero começar a ouvir mais essas mensagens assim. Assim um amigo, um amigo, um cão de merda vai te mandar mesmo assim mensagem. É que dia que eu já te mandei mensagem assim. Só porque eu já fiz uma semana, duas semanas, não tô a conseguir te levar no shopping, nem num restaurante, nem num bar. E teu amigo agora tá aqui, estás com saudade, estás com saída da rua. Izzy, desculpa, 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 desculpa. Ó, eu já tava aqui me fazendo as coisas. Não, desculpa, não vou ir. Qual é a desculpa? Eu não vou ir. Gostaste? Eu gostei, se fosse gostar eu ia te falar, Izzy. Não, nem assim, Lina. Pensa como tá te mostrar, porque te ama, te respeita, tá te mostrar. Tá bom, tá bom. Se fosse outra mulher ia sair na escondida, eu tô a te mostrar, Izzy. Tá bem, Lina, tá bom, me mostraste. Hoje eu já tava embora aqui a fazer muita coisa, só que tem sorte, porque você reconheceu teu erro, quero ofender mãe dele e pai dele. Tava embora a fazer aqui minhas coisas, vai só já lá dentro, Lina, já me frustraste. Tava embora. Depois eu já me confiou, eu já me falo. Tava embora a fazer muita coisa. Se fosse só vomitação, eu não me não. Tava embora assim, assim. Não me ligue mais, você vai me cumprimentar ou não, me passe a sombra, não me con... Você não quer te sentir bonita, você não tem problema. Não, risca o meu número, me mette na lista negra, tchau. Não quero mais saber nada. Ei! Não é azar, hein? Mas você também diz que me falou. Ei! Você chegou ao ponto de falar para vomitar? Não, você está muito errado, hein? Ei! Não, não vou fazer mais isso. Não quero mais voltar a fazer isso. Ei! Não tem que lhe pedir desculpa mesmo. Ei, vai fazer desculpa mesmo. Ei! 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 Não me manda mensagem, Zez. Mas eu sempre te falo desse teu amizade. Eu te pedi desculpa, eu já me bloqueei. Está bem, está bem. Desculpa, tá bom. Está desculpado. É só aceitar desculpar. Não vai falar desculpado amor, não faz mais isso. É só aceitar desculpar. Está bem, está desculpado amor. E não faz mais isso. Não repete mais isso um dia. Essas amizades aí por vezes estragam. Essas mesmo são pessoas que não querem o nosso bem. Como uma relação já tem um rumo, há pessoas que vêm sempre para destruir, sabotar. Essa é a pessoa que está te convidando. Sabe que você tem marido. Você está te convidando para sair. É porque ela sabe onde você dorme, sabe que tem alguém que está se responsabilizando contigo. Essa, se você sair com ela, só vai te cuidar, vai te deixar mesmo. Só para destruir a tua vida. Não precisa de desculpas, não precisa de me falar mais. Não precisa de desculpas, amor. Ele não pode mais fazer isso. Tá bom, pela próxima, não pode mais fazer isso. E eu não quero conhecer esse moço. Se eu lhe conhecer, o que eu vou lhe fazer não é bem. Deixa eu te falar. Eu respeito as mulheres dos outros. Também tenho que respeitar a minha mulher. Chega já, chega. Também respeita as amizades, se não me queres. Tá bom, tá bom. Já fizeste mais, talvez? Não, não. Tá, passei com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.